Canoa lá, a vermelhinha perto da embarcação, perto da margem, é a Mana Brasil. Número 2, Canoa Branca, Brava A. Número 3, Esquilo, bandeira vermelha já no alto. Raia 4, Vênus. Raia 5, Reinalu, largada autorizada. Raia número 6, Gorilinhas. Raia número 7, Canoa Branco. E a raia de número 8, Calu Anã. Só as gigantes aí na raia. Essa prova promete uma chegada alucinante também. Essas equipes estão com um nível muito alto, um nível muito bom. Ganha a prova quem erra menos, ganha a prova no detalhe. Uma prova de 500 metros não tem espaço, né, pra erro. Então quem erra menos. Leva. Vimos aí a... A Canoa que tá na raia 4, a Vênus. Um pouco mais à frente, todas as demais emboladas aí numa linha. Bateria 8, é... E6, masculino, Master 40. Chequinho. Bateria 8, V1, feminino, Master 40. Vamos lá, as meninas já chegaram aqui na metade do percurso. Passando aí pela marcação dos 250. Olha que imagem linda. Que imagem linda o Tiago botou pra gente agora, hein. A equipe Vênus na briga aí com a equipe Reinalu. Nesse ângulo, parecendo aí as duas canoas realmente lado a lado. E voltando agora aí pra imagem de drone. Elas já estão passando pela frente da arena. E daqui a pouquinho é linha de chegada. Linha de chegada. Já levantei pra ver aqui pela torre de transmissão. Já abandonei o monitor, já tô vendo pela janela. A Vênus um pouquinho mais à frente. Na imagem de drone que vocês têm, parece que a Vênus tá bem mais à frente, mas não tá. Então a Vênus segue um pouco mais à frente e atrás dela tudo igual. Atrás dela tem briga da Reinalu, tem briga da Gorilinhas. Tem briga da Canoa pra todos, tá tudo embaralhado. E a Vênus vai se aproximando da linha de chegada. Vai dar Vênus campeã brasileira nos 500 metros. Na segunda posição, Reinalu. E na terceira posição, as Gorilinhas do Barra Vahá. Essa foi a prova, a chegada emocionante aí da bateria. Os 500 metros Feminino Open, bateria final. Vênus campeã brasileira de 2023. As meninas da Reinalu, vice-campeãs na terceira posição, as Gorilinhas. Resultado aqui extraoficial que eu passo pra vocês. Que serão validados, obviamente, aí depois da equipe de arbitragem. Parabéns aí pras meninas. Vamos mostrar na tela, elas voltando. A festa aí da galera. Antes da gente abrir a câmera na largada... ... Obrigado.